Investidores do Reino Hoje, sexta-feira, a gente vai iniciando aquele quadro do empreendedorismo do reino A gente vai conversando com os empresários e com as empresas E o pessoal que tem as empresas que divulgam na rádio e na TV Menorá Assim a gente fica por dentro de todos esses negócios do reino A gente já teve muitas empresas aqui compartilhando e conhecendo os produtos E também conhecendo as experiências, as histórias por trás de cada empreendimento E isso é muito legal, tivemos aí muitos relatos, muitas experiências, muitas vezes por fé mesmo E quantos relatos nós tivemos aí toda sexta-feira E agora, hoje nós estamos aqui direto conversando aqui com a Sorela Calçados A gente vai conversar com o Claudio Manican Jr. Tudo bem, Claudio? Bom dia! Bom dia, Anderson! Bom dia a todos vocês aí do Programas Novas do Reino E também aos nossos irmãos aí que nos assistem Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje Amém, Claudio, em nome de Jesus A gente já pergunta aí pra você como é que é essa empresa, a Sorela Calçados O nome já diz, né? Sorela Calçados, mas o que ela oferece aí no mercado brasileiro E também onde fica a região aí dessa empresa E se ela também trabalha online, Claudio? Explica aí pra nós A Sorela, Anderson, ela é uma empresa que já tem mais de 40 anos, né? Aqui na cidade de Porto Alegre, né? Onde ela iniciou aqui, né? E permanece aqui A palavra Sorela quer dizer irmã Olha isso, irmã Em italiano, né? A tradução de Sorela quer dizer irmã, né? E dentro da... nós tínhamos outras empresas que chamavam Fratelo também, né? E quer dizer irmão, né? Então já tinha um nome aí mais ou menos, né? Procurando a visão do senhor aí, né? Mas a Sorela Calçados é uma empresa que trabalha no ramo de calçados, né? A gente trabalha com toda a linha Feminino, masculino, né? Infantil, né? E ela é estabelecida aqui na Zona Sul de Porto Alegre, né? A gente já chegou a ter oito lojas aqui espalhadas em Porto Alegre, né? Mas depois com o tempo a gente foi ajustando algumas coisas, né? Mas permanece aí hoje, né? A gente tá no mercado Tá procurando sempre se atualizar, né? Porque o mercado hoje é muito rápido, né? A gente enfrenta uma concorrência muito forte, né? Mas eu creio que Deus vai nos dando as estratégias, né? E tudo tá no controle do senhor, né? Com certeza Tudo ele vai estabelecendo Manda Então a empresa, Cláudio, trabalha com toda a linha de calçados Desde o infantil até o adulto Ou só o adulto e feminino, masculino? Como é que é? É, o forte nosso é mais a linha feminina, né? A gente trabalha com a numeração feminina hoje até 45 Porque o pé hoje mudou, né? Os pés mudaram nesses últimos anos, né? A gente vê essa juventude hoje aí Calça 40, 41, 39, né? E uma outra constatação que se faz hoje, né? As pessoas estão mais doentes hoje, né? E os pés estão mais inchados hoje Isso é uma constatação que tem se observado nesses últimos tempos Que mudou um pouco o perfil, né? O comportamento, né? De alguns produtos, né? Justamente devido a essa necessidade As coisas mudaram muito, né? E como tudo também, né? O calçado também tem mudado, né? A gente vê hoje que as linhas que mais se vendem atualmente, né? São essas linhas mais hoje, assim, mais dinâmicas As mais básicas, né? Já foi o período que se vendia sapatos pra festas, por exemplo, né? Onde a gente tinha muito antigamente Era essas festas mais comuns, assim Formaturas, réveillons, carnavais, né? Que se equipavam melhor Mas hoje mudou tudo, né? Então tá muito dinâmico hoje essa questão E a gente vai observando esses detalhes Pra acompanhar o mercado, né? Sim E a empresa trabalha com sites Ou só lojas físicas? A gente tem o Facebook, né? Na verdade, a gente trabalha com face, né? E a gente trabalha muito aqui Na nossa redondeza Com o material Pra alcançar, por exemplo O nosso raio de clientes Aqui na zona sul Aqui onde é estabelecida a loja, né? Nós estamos ainda vendo Essa questão do site ainda, né? Porque isso é uma coisa Que tem um pouco de Tem que ter um pouco de cautela, né? Porque eu vejo que muitas pessoas Que compraram, né? Por sites Principalmente os produtos chineses, né? Sapatos Se decepcionaram Porque, na verdade Você compra, né? Um produto, às vezes, pelo site Às vezes, a numeração Depois não é a certa Não é a correta, né? Eu vejo que ainda aqui no sul O pessoal é mais resistente Gosta de vir no ponto físico Experimentar os sapatos, sabe? Pra garantir Pra ter garantia, né? Pra garantia Mas tem que se atualizar também Esse mercado é exigente hoje Eu acho que tudo que Tudo que se puder colocar Sempre agrega, né? Pra vender Com certeza E, Cláudio Essa questão, assim De empreender Na tua região Tem quantas lojas atualmente Aí na região de Porto Alegre? Olha, Amanda Eu tenho observado, assim Que tem fechado Muitas empresas Nesses dois, três anos Sabe? Fechou muita loja, né? O sapato É um ramo muito difícil De trabalhar Porque você precisa Ter o produto na loja O cliente quer entrar Comprar e sair É diferente De outros produtos Que você faz a encomenda Espera chegar, né? Então, o sapato Você precisa ter um estoque Muito grande É uma numeração Muito ampla, né? E eu vejo que São poucos hoje Que estão ficando No mercado hoje, né? Eu vi nesses últimos anos Que Aqui, por exemplo Em Porto Alegre Muitas empresas fecharam, né? E eu creio que Essa dificuldade Ela permanece, né? Não é um ramo Muito fácil De começar De iniciar esse trabalho Porque exige muito Exige um capital Muito elevado, né? E uma organização Muito bem feita Tanto é que O que eu tenho visto hoje São lojas fracionadas Hoje, por exemplo Né? Fazem lojas De sapato De Por exemplo De esportes, né? Mas loja de esporte Não tem sapato, né? Então, a gente vê Assim que Sapatarias São poucas hoje Verdade É assim Cada segmento, né? A gente vê que Tem vários tipos de Segmentos Cada tipo de procura Na internet E a gente acaba encontrando Lojas específicas Na internet Na internet Mas um ponto físico Hoje Que seja uma sapataria É difícil Isso aí é muito difícil É verdade E no caso da Sorela Calçados Até tu tava me mostrando Antes um folderzinho Onde tem algumas divulgações Do que a empresa oferece Se quiser mostrar Para o público também Alguma promoção Que você quer compartilhar É o que a gente fez Agora há pouco, né? Na verdade É um Sim É um folder Assim Que a gente faz Quinzenalmente, né? Colocando algumas promoções Sim O Facebook Tem bastante lá As opções, né? Então Tem muita variedade A gente é uma loja Muito Que tem O que chama Muita questão Os clientes Ficam muito Encantados É com a variedade De produtos Que a gente tem Então E até Até quem Hoje A mulher que calça 43, 44, né? E é muito comum Hoje, né? Encontra Ela acha Ela consegue Esse produto Dentro da Da Sorela, né? Isso é um diferencial Que a gente tem, né? Sim Então Por ser uma loja Também de 40 anos, né? Ela já tem um certo nome Aqui na comunidade, né? Muito bacana Eu vi que tem Muitas promoções Que vale a pena Estar conferindo Às vezes Três pares ali Por preço Muito justo aí Você pode estar conferindo Inclusive ali no Facebook Procura ali Sorela Calçados Mas Claudio Júnior Mânica Enfim A gente vai chamar Vários nomes Mas Claudio Como é que iniciou Essa tua vinculação Na rádio Na TV Menorá Como é que houve Essa decisão Da Sorela E da empresa De vocês quererem anunciar E como é que veio Para vocês Essa oportunidade Vocês viram Vocês foram atrás Alguém ofereceu Para vocês Isso Como é que foi Esse dia Se tu puder Compartilhar com a gente Anderson Eu creio que hoje Nós precisamos Os irmãos que fazem Parte do reino E fazem parte Do corpo de Cristo O momento hoje É da gente ter Realidade espiritual E realidade espiritual É saber Há pouco Foi colocado Uma mensagem No Novas do Reino Agora há pouco Que dizia assim Que o fim Está próximo Então irmãos Eu creio que É momento agora De mostrar Que nós somos Corpo de Cristo Eu acho que Os irmãos que tem Empresa hoje Não tem nem Que pensar Eles tem que Sim Eles tem que Investir No reino Hoje No corpo Porque isso é Algo da visão Celestial Então quando a gente Tem realidade Dessas coisas A gente não pode Nem questionar isso A gente tem que Justamente Buscar esse meio Essa porta Que o senhor abriu Para que a gente Esteja cumprindo A vontade de Deus Abençoando o corpo De Cristo Promovendo o corpo Porque as trevas Fazem muito bem isso Se nós olharmos No mundo As pessoas que não Fazem parte do reino Elas se aglomeram Elas se agregam Elas investem Em prol de um projeto Então a gente vê Que eles têm Por isso que a palavra Diz que os filhos Das trevas São mais habilidosos Do que os filhos Da luz Porque eles se ajudam Eles quando Creem num projeto Eles investem Naquilo E os irmãos do reino Têm que ter essa realidade Que hoje Nós somos um corpo E se você é corpo Você tem que mostrar Que é corpo Se você tem uma empresa É porque Deus Assim quer Nesse momento E você tem que investir No reino Você tem que utilizar Aquilo que Deus te dá Para cumprir O propósito do Senhor E eu creio Que nessa última hora Deus vai prosperar Esses que têm visão De corpo agora Esses que justamente Entendem Que é chegado O momento Terminou o tempo Para muita coisa Agora O tempo agora É de corpo de Cristo E nós temos Que investir Nesse corpo Então Eu não tenho Nenhuma dúvida Disso Para mim É muito tranquilo Porque é o momento Que você tem Realidade espiritual Que o tempo Se aproxima As coisas Estão findando E o momento Agora É para que o corpo Apareça Aonde você tem Que investir No corpo É verdade No corpo Na verdade É a resposta É bem simples Acho que está na mente De todo mundo Todos os empresários Manda E Cláudio Depois dessa tomada De decisão De investir No reino E no corpo Tu Observou alguma diferença Na tua vida Na tua empresa Ou na tua família Depois do investimento Dessa decisão De investimento Na TV Menorá Olha Amanda Tem coisas assim Que são bem perceptíveis De maneira externa Eu creio Que o fato De você estar No mercado Hoje Enquanto muitos Já fecharam Isso é um sinal De que Deus Está Deus está operando Deus tem te abençoado Então depende Dos objetivos Que tu busca Eu acho que A questão Da prosperidade Que todo empresário Busca isso E a gente Tem que ter O discernimento Do que é ser Próspero Hoje Não é porque Eu vendi Horrores Vendi muito Que isso é O sinal De prosperidade Eu acho Que prosperidade Hoje é isso Você está No mercado Você está Cumprindo Da tua missão Deus tem Deus tem Te suprido Então isso Já é uma grande Diferença Hoje Você está Aí pela vontade Do Senhor Então eu creio Sim que Deus Tem me abençoado Muito E com certeza Os que estão Contigo Também recebem A benção Porque Nossos familiares Nossos esposos Nossos filhos E os nossos irmãos Também no corpo E a benção A gente hoje Tem que saber Que é para isso Para que a gente Receba do Senhor E possa também Dar aquilo Que a gente recebe Não só a questão Financeira Mas também Deus cuida Dos nossos Da nossa empresa Não permite Que a gente Caia em ciladas Deus está cuidando Está deixando Não está deixando Que o inimigo Venha nos atacar Na questão De nos Deixar No buraco Ou Na questão Também da saúde Deus está nos guardando Deus está Nos restaurando A cada dia Mais E eu vejo Assim que a benção De Deus Não é só Na questão Financeira Mas também Na questão Espiritual Está nos amadurecendo Está nos dando O discernimento Da sua palavra Está nos dando O crescimento Espiritual E eu vejo Assim que Deus Também abençoa Aqueles que também Investem Nessa Na TV Menorá Para justamente Expandir o reino E também Acaba Respingando em nós Essas bênçãos Que a gente Tanto precisa No caso É a questão Espiritual Mesmo É verdade É que a gente Acaba sempre Nesses momentos Quando fala Desse assunto De prosperidade A gente Às vezes Olha para aquilo Que falta Mas esquece De agradecer Tudo que já tem Eu vejo Eu vejo Eu vejo Hoje Não podemos Negligenciar Nesse aspecto Nesse aspecto Tem que Justamente Cumprir Porque é momento De Você é corpo Ou não é corpo Então você tem Que te definir Também nisso Então Não precisa Uma prova Para Deus Deus é para mim Anunciar minha empresa Ou não Não há mais prova Disso Eu creio Que na verdade É uma decisão Uma escolha Uma decisão Claudio Tem um pessoal Aqui perguntando Marcela Xeron Queremos curtir A página Do Facebook Mas apareceu Duas páginas Ali da Sorela Qual é a certa Até ontem Estava olhando Tem uma Que apareceu Em Caxias E outra Apareceu Em Porto Alegre É Nossa é de Porto Alegre Caxias Exatamente Tem uma loja Lá também Que tem O mesmo nome Já faz muito tempo Também Mas a nossa Aqui é de Porto Alegre O Facebook Aqui de Porto Alegre Então se o pessoal Quer curtir lá Conhecer um pouquinho Mais do empreendimento Da Sorela Calçados Você pode Acessar aí A loja De Porto Alegre Procura ali De Porto Alegre E mais informações Você acessa lá Pelo Facebook Com certeza Vai sempre ter novidade Eu tenho uma pergunta Irmão Caso Tenha interesse Em estar comprando O produto Por exemplo Ali pelo Facebook Contatei ali Pelo Messenger E tal Gostaria de receber No encontro Em algum encontro Eu tenho essa possibilidade? Sim irmã A gente faz isso sim Tem irmãos Que as vezes Os procuram Ver o produto lá E as vezes Pelo próprio WhatsApp mesmo A gente as vezes Conversa Com certeza Com certeza leva Entrega Amadurecendo Amadurecendo nessa questão Hoje Estamos montando Sim Um site Para Eu creio que Mais daqui Dois meses Já estará ele Funcionando No ar Mas justamente Devido a essa complexidade Que é o sapato Porque você bota um produto No site Hoje Então se tu não tem Um estoque muito grande Dele Daqui a pouco Em duas horas Acaba Então essa é a logística Do sapato Não é tão simples Assim Então tem que ter Esses cuidados De você oferecer Um produto E entregar Honrar De acordo Com aquilo Que você vai publicar É isso aí Beleza Claudio Agradeço a tua participação Ter compartilhado com a gente Um pouquinho Sobre a Sorela Calçados A gente fica muito feliz Em ter recebido Tua participação E também Que Deus continue Capacitando Te abençoando Trazendo estratégias Em nome de Jesus Que levante Muitos recursos Para o reino Deus abençoe Em nome de Jesus Deixo a vocês As considerações finais Claudio Amém Que Deus abençoe Vocês também Que Deus possa nos dar Essa sabedoria Para que a gente Possa cumprir Os designios Que Deus tem estabelecido Para cada um de nós Que Deus abençoe vocês E todos aqueles Que nos assistem E nos ouvem Em nome de Jesus Investidores do reino Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe